Ser vacinado contra o Covid-19 vai ser inevitável para aqueles que querem ter o Green Card e realmente viver o sonho americano. Pois é, gente, a partir do dia 1º de outubro, todos os candidatos ao Green Card vão precisar ter tomado a vacina contra o Covid para poder passar pelo exame médico da imigração. Esse foi um pedido do CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção à Doença. E agora eles estão levando, gente, isso muito, muito a sério. Já algumas semanas atrás eles já tinham notificado que isso poderia acontecer e agora realmente é oficial. Lembrando que quando você vai fazer o seu Green Card, fazer o pedido do Green Card, tem uma série de outras vacinas que você precisa tomar para realmente poder dar entrada no seu documento. Então a Covid-19 vai entrar nessa longa lista aí para que você possa ser residente permanente nos Estados Unidos. E aí o que eles vão aceitar de documentos que comprovem que você realmente tomou a vacina? Primeiro o registro oficial de vacinação, cópia de um histórico médico. O registro ele vai precisar conter o dia, o mês e o ano que a pessoa tomou a vacina. Eles vão pedir o nome ou fabricante da vacina e, se possível, incluir realmente o número do lote da vacina que a pessoa tomou. Isso se possível. E uma coisa muito importante, gente, esse documento não pode parecer que foi alterado de jeito nenhum, né? Nem a data, nem o nome da vacina, nem se tomou ou não. Parece assim, ai, óbvio que eu estou falando. Mas eu já ouvi até assim na internet pessoas falando assim, ah, eu não vou tomar e aí eu acho, eu altero lá, coloco o nome da vacina ou ponho o meu nome, enfim. A gente lembra que a gente está falando de imigração, né? Então, tudo que for de errado que você fizer, a imigração vai pegar e você pode ter grandes problemas. E o que assim, a imigração não vai aceitar? É relatos de pessoas que falam, ah, eu tomei a vacina no meu país e perdi a carteirinha, ou eu não sei como comprovar. Coisas desse tipo, né? Não vai valer sua palavra. Tem que realmente ter isso em registro. E aí você fala pra mim, Duda, mas vai ser obrigado, eu tenho um problema de saúde. Posso tomar vacina, pra mim é perigoso, não tenho certeza se eu vou tomar. Isso vai me prejudicar quando eu for tirar o meu green card. Bom, gente, como todas as outras vacinas, existem isenções gerais em circunstâncias específicas, né? Então, se a pessoa realmente comprovar que ela não pode tomar aquela vacina por conta de saúde, ter um laudo médico falando realmente, aí ela não vai precisar tomar a vacina. Se ela é menor de idade, né, e no país agora, aqui nos Estados Unidos, eles estão vacinando acima de 12 anos. Então, se a mãe vai vir pra cá, fez o pedido de green card, tem crianças menores de idade que não poderiam ser vacinadas por conta da idade, também não tem problema. Eles podem dar entrada só com os pais vacinados e as crianças não. Além disso, se de repente você não tomar a vacina porque teve um problema e acabou a vacina na região, não tem de jeito nenhum pra você tomar, o que vai ser muito difícil porque os Estados Unidos, eles estão com muitas vacinas disponíveis, né? Então, acredito que esse não vai ser muito caso. Mas se ocorrer de na época você dar entrada no green card e tá passando essa escassez da vacina, aí eles vão abrir exceções também. Fora essas circunstâncias que eu falei, também tem uma outra circunstância, que é quando a pessoa realmente não quer tomar vacina por um motivo moral ou por uma questão religiosa. Nesse caso, as autoridades podem decidir se realmente ele vai autorizar que essa pessoa não tome a vacina ou não. Mas isso não vai depender do CDC. Vai caber ao Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos. E nesse caso, até eles realmente decidirem apurar o caso de cada uma das pessoas, pode ser que o seu pedido de green card demore mais pra ser aprovado, já que eles vão identificar se realmente no seu caso você não vai precisar tomar. E aí pode ser que atrapalhe um pouquinho aí no seu pedido do documento. E aí, se eles deram uma nota, que é o seguinte, se a pessoa não tomar vacina, simplesmente ela não quer tomar vacina. E essa pessoa rejeita as doses da vacina do Covid-19, o CDC disse que essas pessoas são inadmissíveis nos Estados Unidos. Então, realmente, eles estão levando isso muito a sério. Fora as exceções que eu passei pra vocês, realmente todo mundo vai ter que tomar vacina pra ter o green card e realizar o sonho americano. Bom, gente, a gente vai ficar bem ligadinho com relação à imigração, porque cada semana, cada dia, eles estão tendo novidades aí. E eu sempre vou colocar aqui pra vocês. Então, se você quer morar nos Estados Unidos, conhece alguém que queira morar, que quer saber como viver legalmente aqui no país, já curte, se inscreve aqui no canal e aguarde aí os próximos dias, que com certeza a gente vai ter mais novidades, ok? Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.